Um ambiente totalmente dedicado aos homens, mas nem por isso, menos estiloso. Esse tipo de barbearia ganha cada vez mais espaço e atrai sempre muitos clientes. Tudo isso para deixar os homens mais à vontade ao ir ao salão. Ao salão não, à barbearia. Eu estive estudando, né? Eu estava querendo já abrir alguma coisa por conta própria, né? E eu estive estudando nesse mercado. Lá para fora, cara, fala assim, nas grandes metrós, já está bem estourado o ramo barbearia. Para nós aqui, por ser interior, tem bastante salãozinho, que hoje em dia, na verdade, a barbearia está chegando para cá agora, né? Antigamente o pessoal era salão de cabeleireiro, né? Não que barbearia distingue uma diferença do salão de cabeleireiro. A diferença da barbearia hoje é mais, na verdade, ter um ambiente mais agradável. Não é só você chegar, cortar o seu cabelo e ir para casa, entendeu? Um ambiente mais agradável, com a bebida, com o futebolzinho, entendeu? Para o cliente ou o visitante chegar, poder assistir, entendeu? Que seja mais agradável. Isso distingue a barbearia, entendeu? Porque cortar o cabelo e fazer a barba, o salão também, das antigas, também faz, entendeu? O nosso ambiente de barbearia, ele se distingue muito a mais para o cliente, entendeu? No momento que a gente está vivendo, o pulpo masculino, cara, ele está muito vaidoso, entendeu? Os caras chegam aqui, tanto criança como idoso, não distingue idade. Hoje o pessoal está pedindo muito corte degradê. Corte degradê que é o fade, né? Mais conhecido no nosso meio de barbearia. Hoje, cara, chega um senhorzinho aí hoje de 50, 60 anos, não tem mais aquele negócio, vamos na tesourinha ou vamos na maquininha alta, não. Os caras querem fazer o fade, a molecada hoje, o jovem também, fazer aquele fade com risquinho, a sobrancelha, entendeu? Hoje o pessoal está muito, a mente muito aberta, entendeu? Para essas coisas, acabou com mais aquele receio, né? Que tipo assim, se você fazer esse corte não fica muito legal. Hoje em dia acabou esse preconceito, entendeu? A galera quer fazer aquela barba bem esfoliada, aquele cabelo bem trabalhado, aquele penteado pompador, né? Que hoje está muito na moda, que não é aquele lambe demais, o pessoal quer fazer aquele tupete mais espojado, né? Hoje o público está muito aberto para cortes diferentes, cara. Acabou aquele socialzinho, ainda tem, entendeu? Mas numa escala de 100%, hoje 20%, entendeu? O socialzinho, 80%, está muito corte clássico hoje.